A CIDADE NO BRASIL A oferenda é posta no caminho, fumo e bebida Água ardente, melhor dizer, mora no oco dos troncos Jequitibá, Sama Almeida, foi o demônio de Anchieta Também é fêmea, fada mãe da mata Olhos que seguem no meio da escuridão Aqueles que trazem abominação Fogo em tua cabeleira Em ti, dentro de ti, os sete espíritos que guardam a flor Ouvi, Deus muitos nomes e conde nomes Sete elfos, sete espíritos, sete castigos, sete duendes Lança feitiço Joga feitiço Hipnotiza, hipnotiza, hipnotiza Em ti, dentro de ti, os sete espíritos que guardam a flor Ouvi, Deus muitos nomes e conde nomes Sete elfos, sete espíritos, sete castigos, sete duendes Ele corre nos campos, ele vaga nos bosques Ele vive nas matas, dele tu não escapas Turulia Ele corre nos campos, ele vaga nos bosques Ele vive nas matas, dele tu não escapas Turulia Lança feitiço Joga feitiço Hipnotiza, hipnotiza, hipnotiza